E a reunião, né, participa, a Rússia equipa Secretariado Técnico Fundo Covid-19, relaciona-se aos fundos Covid-19, neberretam ou na aprovação Rússia Conselho de Ministros. O Amor, Ministério Serenbema, envolve o processo roto com a prevenção no combate Covid-19, se participa do primeiro encontro do Conselho Fundo 2019. Portanto, praticamente, o Idaúim oficializa o Secretariado Técnico União, mas a ABA se apresenta o Conselho Fundo para retar a apreciação e vemos a ABA e a Biba encontro de férias e a aprovação vai ser proposta no BEM, retam a base legal e aprova até o nosso Conselho de Ministros. Não, mas despesas no BEM realizam até antes do estabelecimento do fundo no Brasil. Secretário Técnico Fundo Covid-19, januário da Gama Hateten, orçamento remontante Tocom Atos Ida Limanulo, neber aprova o ONU, Ministério Relevante Sira, batuação Covid-19, neberre apresenta proposta baia salão de crise, rodehalo verificação, atua enquadra e atividade, neberre apresenta o ONU e a finanças, rode incerta baia sistema. Preparo condições, barrenhão, Conselho Fundo Nenian, a robo-se processo administrativo, baia processo, execução, o processo, verificação, proposta será, o ministério se relaciona ao fundo Covid-19, halo pagamento, halo reconciliação, no halo relatório baia conselho de fundo do Nenian. Secretário Ida Ney, ou em lança que é o Nenê, abansi halo introdução baia conselho de fundo para atuhalo apreciação final, do Nenê, secretário do Hahu, toma em função, atuhalo verificação da proposta será, no Nenê, fundo será nebe estabelece, ele é tamanha boa execução, rode responde, necessidade, para ir a situação será nebe, agora, o estado, e o governo enfrenta ela. O estabelecimento secretariado técnico, tuir plano e haloron uronu resimida fulangné, se realiza o encontro do Conselho Fundo Covid-19, rode a prova cabimento orçamental, no pagamento, ba proposta nebe cumpriona requisitos. Nívia Barros, Dilma Suzete, GMN. Música Música Música